William, boa noite. Parabéns pela vitória. Se a torcida aclamou o seu nome no jogo contra a Ponte Preta e você nem entrou, hoje você mostrou para o que o William veio para o Botafogo? Certo. Boa noite. Então, eu creio que um grupo se faz com vários jogadores, né? Principalmente no Paulistão, que é um campeonato de jogos, dois jogos na semana, uma sequência de jogos muito grande. A gente precisa ter um grupo para poder corresponder à expectativa, à altura do que o torcedor espera da gente. Então, fiquei muito feliz da torcida pedir meu nome no jogo contra a Ponte Preta. Confesso que eu já esperava, pelo carinho que eu tenho com o torcedor aqui, o torcedor por mim também. Mas eu procuro trabalhar todos os dias de uma forma digna e concentrando o máximo para que, se eu entrar 5 minutos ou 90 minutos, eu posso fazer o melhor e posso ajudar o time como eu pude fazer hoje. William, a última passagem que você teve pelo Botafogo, você foi artilheiro da equipe. Qual é a sensação de voltar a marcar gol com a camisa do Botafogo? A sensação é a melhor possível. Confesso que eu esperava esse momento, eu sonhava com esse momento. Eu sabia que logo menos esse momento chegaria. Antes do jogo eu conversava com o Macedo, que em 2010 eu fiquei assim com a primeira rodada sem fazer gols, mas ajudando muito o time, marcando, pegando, como ele vem fazendo. Então eu disse para ele ter paciência, que o momento ia chegar, o gol ia sair, mas ia sair de uma forma natural. E no momento que ele fez o gol, ele foi até no banco me cumprimentar, e agradecer a força que eu dei para ele antes. Mas logo no intervalo ele falou, William, eu estou sentindo um pouco o adutor, vou dar meu máximo, se prepare para você entrar, que você vai fazer o gol para a gente. Então eu creio que essa união, essa vontade, supera até a ansiedade de marcar o primeiro gol, de voltar a marcar, perdão, pelo Botafogo. Mas a felicidade é algo difícil de comentar até, porque é um momento de êxtase total. Assim foi, tanto que a hora que eu vi eu já estava correndo para a torcida e festejando com eles. Ô William, na sua passagem pelo São Caetano, eu estava quando você sofreu a fratura. Contra o Guaratinguetá. Santo André e Guaratinguetá. É, Santo André e Guaratinguetá. Hoje, o que você fala da sua reestreia aqui no Santa Cruz, diante da torcida do Botafogo? Então, eu queria muito que as pessoas, não aqui no Botafogo, em todo o Brasil, né, vissem os jogadores de futebol, vissem de uma forma diferente, né. Queria que o futebol fosse algo diferente, queria que a cabeça dos jogadores fosse algo diferente, queria que todos entendessem que é uma profissão apenas, como é a profissão de vocês, jornalistas. É só uma profissão, nós não temos nada a mais do que vocês, não somos nada a mais do que vocês. E quando a gente pensa assim, fica até mais fácil depois para seguir em um pós-carreira. Confesso que eu pensei em um pós-carreira, os médicos me pararam, mas eu sou cristão, eu tinha uma promessa de que eu voltaria a jogar futebol em alto nível. E depois de dois anos, três cirurgias, isso aconteceu lá pela portuguesa. Campeonato Brasileiro de 2012. Voltar aqui para o Santo André é algo mais especial ainda, porque o ano passado eu decidi, por escolha própria, parar, né. Decepções no futebol, cansado disso que eu estou dizendo, que o futebol, os clubes têm que entender que pagar é obrigação, não faz mais do que obrigação pagar o jogador. E o jogador tem que entender que o futebol é algo profissional, é algo para a gente respeitar diretores, respeitar torcedores, respeitar a camisa que veste, a empresa que está trabalhando. Como eu não via isso, eu resolvi parar. Voltei agora, a minha volta aqui foi uma volta difícil, muito trabalho. Eu tive um mês para perder oito quilos, então eu treinava em três períodos, eu treinava quieto, só eu sei o que eu passei, mas não foi nada comparado aos dois anos que eu tinha ficado parado com a lesão, então eu sabia que eu ia tirar de letra isso aí, e graças a Deus deu tudo certo. William, 2009 disputou a Série A2 pelo Botafogo, você foi artilheiro do time lá, fez muitos gols, ajudou no acesso, e agora nessa entrada aí fez o terceiro gol, o torcida vibrou bastante aí, porque o jogo estava praticamente decidido em 2x2. Como que é para você? Passa um filme, lembra aquele acesso novamente? Cara, passa um filme sim, mas cada momento é um momento, né? Hoje, a minha expectativa quando eu entrei, que teve o pênalti, eu estava pensando justamente nisso, que eu tenho a oportunidade de mudar o jogo, né? Mais uma vez ser aclamado pela torcida, eu vim aqui para isso e eu vou tentar buscar isso. Se eu conseguir, eu vou me empenhar para conseguir, se eu conseguir, eu vou ficar feliz, os torcedores vão ficar felizes também. E foi o que aconteceu. Agora, como eu falei, é se dedicando, é buscando o máximo. O jogo, o desempenho não é o jogo, o desempenho é a semana. É a semana bem trabalhada, o jogo vai ser bem feito. Eu não joguei no jogo passado, mas depois do jogo eu fiquei treinando dentro do vestiário. E assim as coisas acontecem. Hoje acabou o jogo, nós continuamos fazendo um trabalho lá em cima. E é o que a comissão tem tentado fazer para deixar todos preparados o melhor possível para que as coisas aconteçam nos jogos. Bom, William, é lógico que foi um momento bem bacana, bem especial para vocês, esses dois gols da sua volta ao Botafogo. Só que foram dois gols aí, numa situação que o Botafogo podia estar um pouco mais à vontade. Ele estava ganhando de 2x0, o empate em 2x2. O que, na sua opinião, pesou para o Paulista ter empatado e você ter sido coroado nessa partida com os outros dois gols que deu a vitória ao Botafogo? Então, nós tivemos muitas faltas invertidas ali no segundo tempo. No primeiro já estava tendo, mas não fizeram tanta diferença. E no segundo tempo, as faltas que ele inverteu fizeram diferença porque eles conseguiram levar perigo para a gente. Eu acho que o que coroou foi isso. Eles colocaram jogadores rápidos no segundo tempo. O Wagner alertou a nossa defesa e disse que eles eram rápidos. Então, eu creio que foi mais a mão do árbitro mesmo que acabou tirando um pouco a concentração do nosso time. O que não pode acontecer, a gente tem que trabalhar para que nos próximos jogos a gente saiba lidar com essa situação do árbitro inverter as faltas. Obrigado. Obrigado.